Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jennifer Dutton, eu sou nutricionista. E eu sou Tamara Elisa, fórum de Olga. Nós somos profissionais voluntários da Associação Procura da Ela. E estamos aqui nesse vídeo, aderindo à campanha, com vídeos que falam sobre cuidados específicos para os pacientes portadores de esclerose lateral metrófica. O tema que a gente resolveu falar com vocês aqui hoje é sobre prevenção à broncoaspiração. Um tema que é muito falado aí no grupo, direto a gente vê o pessoal falando sobre risco de broncoaspiração e a gente resolveu falar um pouquinho mais sobre isso. E aproveitando, né, já que vamos falar desse tema, a gente tem que iniciar falando o que é broncoaspiração, né? A broncoaspiração é quando qualquer conteúdo que não seja ar entra pela via respiratória. Ou seja, saliva, alimentos, secreções, resíduos gástricos, eles erram o trajeto e eles caem na via respiratória, penetrando pela laringe, passando pelas pregas vocais, passando pela traqueia e chegando ao pulmão. E, em consequência disso, nós temos pneumonia exprativa, problemas pulmonares, desnutrição e a gente tem que falar também um pouquinho dos fatores de risco, né, de broncoaspiração. Então, o que que pode colocar a pessoa em risco de broncoaspirar? Sonolência, condições neurológicas, dentre elas a gente coloca esclerose lateral amiotrófica, pessoas que tenham doenças pulmonares, quem tem refluxo gastroesofágico, quem faz uso de via alternativa de nutrição, que seria a sonda nasentérica e a gastrostomia, pessoas que têm higiene oral inadequada, reflexo de tosse diminuído ou ausente, ou até mesmo ineficaz e as dificuldades respiratórias, que podem causar uma incoordenação entre a respiração e a deglutição, aumentando o risco de broncoaspirar. E, principalmente, as pessoas que têm disfagia, a dificuldade de levar o alimento da boca ao estômago no trajeto adequado. Isso, e a gente tem os sinais clínicos, né, que mostram que a pessoa está apresentando um problema de deglutição, está apresentando mesmo um broncoaspiração. E a gente tem daqueles pacientes que estão se alimentando ainda por via oral e aqueles com a via alternativa de nutrição que a Tamara falou, seja a sonda nasoentérica, uma gastrostomia, uma ginostomia. E a Tamara vai falar um pouquinho pra gente daqueles pacientes que ainda se alimentam por via oral. Quais são esses sinais de risco, sinais clínicos, né? Então, a gente considera aí os sinais clínicos de broncoaspiração o maior de todos, que é o engasgo e a tosse. Por que isso, gente? Normalmente, quando a gente engasga, a gente fala assim, ai, parece que a comida foi pro lugar errado. Não parece, não. Realmente, ela foi. A tosse, ela já é um sinal de alerta muito importante que ele não pode ser ignorado. Então, às vezes a gente fala assim, ai, ele não engasga não, mas ele tosse um pouquinho quando ele toma água. Isso aí já é uma coisa preocupante. Já tem que acender aquela luzinha e a gente tem que se preocupar com isso sim. Por quê? A entrada da via respiratória são as pregas vocais. Quando qualquer conteúdo penetra as pregas vocais, ou seja, fica ali no nível delas, o que o corpo faz para não deixar que esse conteúdo seja aspirado? Que ele desça para a via respiratória inferior? A tosse. Então, a tosse é um reflexo protetivo. Ele vem para expulsar aquele conteúdo que está querendo entrar na via respiratória. Então, o principal sinal clínico é a tosse e o engasgo. Mas a gente tem que prestar bastante atenção, porque às vezes, isso acontece tantas vezes, o paciente, toda vez que ele se alimenta, esse conteúdo penetra, tosse, põe para fora. Pode chegar uma hora que esse reflexo acaba sendo inibido. Então, a pessoa para de tossir, ela para de engasgar e aí ela começa a ter uma aspiração silenciosa. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Vômito, regurgitação, também aumenta o risco de broncoaspirar, porque na hora que esse conteúdo ele volta, alguma parte ela pode desviar e cair na via respiratória também. Escape de alimento. Então, se é aquela pessoa que já se alimenta, que não mantém o controle do alimento, então o que a gente imagina? Se um pouquinho está indo para fora, pode ser que ele escape para dentro também. Aquele paciente que muda a qualidade vocal enquanto ele está se alimentando. O que é isso? A gente vê aquela voz borbulhante, a voz da pessoa fica completamente diferente quando ela come, que é porque fica tentando limpar. Isso também pode ser um sinal de estase ou de penetração de alimento na via respiratória. Sensação de que o alimento não desceu, sensação de que o alimento está parado na garganta. Então, é isso aí que eu falei agora, a estase. O alimento pode realmente estar estacionado na faringe e acabar se deslocando e caindo na via respiratória também. E a odinofagia, que é dor ao engolir. Então, aquele paciente que isso tudo faz parte já do quadro de disfagia. Então, esses são sinais que a gente tem que ficar bastante alerta. Desconforto respiratório antes, durante ou após a deglutição. Então, aquele paciente que durante a alimentação sente uma alteração ali, cai a saturação, muda o padrão respiratório. Então, o paciente fica mais cansado, mais ofegante. Tudo isso a gente tem que prestar bastante atenção. Mas, vale ressaltar, gente, que esses são sintomas gerais. Nada vai substituir uma avaliação do profissional. Então, se vocês identificarem alguns desses sinais que eu estou falando e que a Jennifer vai falar também, procurem a avaliação do profissional. Porque vai ser muito importante para adequar as condutas específicas a cada paciente. Com certeza. E aí, agregando o que a Tamara estava falando, nós temos pacientes com D alternativa de nutrição, que também apresentam alguns sinais. Pode ser o engasgo, uma tosse também. Às vezes, não está alimentando por via oral, mas tem a saliva, que ele não está conseguindo deglutir e precisa de tomar algumas providências. O próprio vômito é um sinal clínico quando você está com uma nutrição internal. Regurgitação, refluxo, que a dieta pode voltar. É uma distensão abdominal. Então, o paciente, às vezes, está apresentando que a barriga está mais inchada do que o habitual e a gente está oferecendo dieta. Oferecendo dieta vai chegar um ponto que ele vai vir e vai vomitar. Vai ter o vômito e isso realmente pode ser um fator muito sério. Ele pode broncoaspirar o conteúdo do estômago. E o que a gente pode fazer? Quais são as medidas a serem tomadas para que a gente evite que a broncoaspiração aconteça? A Tamara falou que a gente necessita de um profissional de perto, para tomar determinadas condutas. A gente consegue dar uma orientação geral, é claro, isso é muito importante. Mas a gente precisa daquele profissional, sim, para tomar as condutas corretas. Então, quais seriam, no caso, as medidas preventivas de broncoaspiração no caso do paciente com alimentação profissional? Então, uma das coisas mais importantes é, só oferte alimento se o paciente estiver alerta. Então, gente, às vezes o paciente tem uma medicação ou alguma coisa mais cedo. E aí você fala, ah, ele não acorda muito bem não. Aí eu só vou lá, ele só acorda um pouquinho e eu dou a medicação. Ou eu dou o café para ele de manhã e ele está quase dormindo. Não, a gente só oferta alimento se o paciente estiver totalmente acordado. E só ressaltando que você falou de comprimido, é um por verso, né? Não é para encher uma mãozinha cheia de comprimido e dar para o paciente tomar. Então, assim, comprimido um de cada vez. Paciente sempre muito bem posicionado. Paciente sentado a 90 graus. Ah, mas está na cama, eu não tenho como posicionar. Então, realmente a gente tem que ver, pôr travesseiros, alguém ajudar escorando, passar o paciente para a cadeira. Nunca ofertar nada com o paciente deitado. Porque por uma questão mesmo, até de gravidade, esse alimento vai escorrer muito mais fácil se eu estiver deitado. E a gente tem que pensar que muitas vezes a gente está lidando com um paciente que já tem uma atrofia de língua. Ou então, as próprias fasciculações que atrapalham o paciente a manter o movimento fino da língua. Então, para eu manter o alimento na cavidade oral, eu tenho que ter uma movimentação de língua, principalmente da parte posterior, muito fina, muito adequada. E aí, como que a gente pode prevenir, então, que essa língua não vire um escorregador para o alimento descer de uma vez, correndo risco de ir para a via respiratória? A sentá-lo corretamente. Então, o posicionamento vai ser muito importante, 90 graus. E o posicionamento também após a alimentação. Depois que alimenta, não pode deitar de uma vez. Tem que permanecer de meia hora a 45 minutos sentado ainda, para a gente garantir que vai ter tido um esvaziamento do esôfago e que esse alimento vai ter todo descido. Durante a oferta do alimento, a gente garantir que o paciente engoliu tudo. Porque, às vezes, a gente está dando uma colher ali atrás da outra e ele ainda tem conteúdo dentro da cavidade oral. Então, o que a gente faz? A gente intercala uma colher cheia com uma colher vazia. Então, eu dou uma colher com o alimento, vejo se ele engoliu. Se ele não tiver conseguido engolir tudo, eu venho com uma colher vazia ou então só sujinha ali no alimento, que é para ajudar que aquele estímulo que eu estou dando ali com a colher, com o garfo, o paciente vai conseguir organizar melhor o resto do alimento que ficou na boca e deglutí-lo também. A colher não pode estar nem muito cheia, nem muito vazia. Então, a gente tem que ver o tanto de alimento que é bom para o paciente. Então, perceber também as peculiaridades de cada paciente, a forma com que você coloca. Então, certificar que ele vai conseguir puxar da colher ou se ele não tiver os movimentos tão bons da língua. Ver um jeito que você consiga colocar sem simplesmente estar depositando na boca, mas de forma que você coloque na língua, mais centralizado, para quando ele fizer o movimento de ejeção, jogar esse alimento para trás mesmo para engolir, ele seja pelo menos um pouco facilitado. Olhar também a questão de próteses dentárias. Às vezes, aquele paciente tem uma dentadura, né? As próteses odontológicas tão bambas na boca, que elas são fatores complicadores ao invés de mesmo auxiliar a mastigação. Então, se for uma prótese dentária muito mal adaptada, às vezes é preferível a gente retirá-la e o paciente se alimentar sem a prótese, do que a gente deixá-la no horário da alimentação. Então, observar se isso aí vai estar bem adaptado mesmo. Seguir as recomendações de textura, volume, ritmo, temperatura, tudo isso, por isso que eu falei da avaliação específica, que quem vai poder falar qual que é a consistência alimentar mais segura, qual que tem que ser o espessante, o tanto de espessante, o volume, tudo isso vão ser orientações específicas, fonoaudiológicas e nutricionais a partir de uma avaliação do paciente. Então, sempre seguir o que o fonoaudiólogo e o nutricionista estão recomendando. E também olhar a questão das manobras, né? Porque, às vezes, o paciente não consegue se alimentar, mas o fonoaudiólogo vai indicar algumas manobras específicas de deglutição. Então, sempre seguir essas orientações. Então, e agora a gente tem um dos pacientes com via alternativa, que estão com a gastroestomia, a sonda nasoentérica. Então, posicionamento. Tamara falou 90 graus para aqueles pacientes com via oral. Ótimo se o paciente com via alternativa de nutrição também estiver em 90 graus. Porém, se ele não conseguir, o que a gente aconselha? Estar recostado no mínimo a 45 graus, não menos que isso. E da mesma forma que por via oral a gente não pode deitar novamente o paciente, por via interal a gente deve fazer a mesma coisa. O paciente terminou a dieta, ele deve permanecer no mínimo em 45 graus para não correr o risco desse alimento, dessa dieta retornar e ele ter um risco de bronco aspirar. Então, no mínimo, 40 minutos também após dieta recostado, ok? Uma coisa muito importante. Ah, eu tenho que trocar a fralda, tenho que dar banho. Jamais vamos fazer isso logo após o término da dieta ou enquanto a dieta está correndo, né? Porque o paciente realmente pode sentir desconforto, pode vomitar. Então, o que a gente tem que fazer? 30, 40 minutos antes de dar, de manipular o paciente, trocar uma fralda, dar um banho, a gente vai ter que ter essa dieta desligada. Então, a gente sempre programar os horários da dieta longe da manipulação, né? E se tiver que manipular, um dos dois vão ter que aguardar ou a manipulação ou o início da dieta. Outra coisa que a gente tem que observar, distensão que eu falei anteriormente, né? Ah, a barriga do meu marido ou da minha esposa não era assim, né? Está diferente, está maior. Opa, será que ele não está com uma intolerância à dieta? Será que essa dieta não está correndo rápido demais e teve essa distensão? Então, sempre observar antes de cada dieta, ver a barriga se está diferente, se está com alguma face de dor, que isso pode acontecer. Ou até mesmo um relato de náusea. Ah, estou com vontade de vomitar, né? Está nauseado. Isso é importante para a gente observar se ainda tem dieta ali no estômago, se não saiu completamente. Então, observar se a barriga está inchada. Essa queixa de náuseas. A queixa de empaixamento, que é uma das coisas que mais é relatada dos pacientes, pelo menos para mim. Ah, não, mas está se sentindo empaixado. O que a gente faz? Isso também a gente tem que ficar bem atento, né? E muita atenção, gente, ao gotejamento da dieta. Isso é extremamente importante. Então, a dieta não pode correr rapidamente pelo... É gravitacional, como se fosse um soro pingando. Então, não pode formar um fio enquanto a dieta corre. Tem que ser gotejamento contínuo, porém não rápido. Para que não cause um desconforto abdominal no paciente também, né? Se for por seringa, também tem que ser de maneira bem lenta. São 20 ml de dieta por minuto. Porque se eu der dieta muito rápido, o paciente com certeza vai sentir um desconforto muito grande. A barriga vai inchar e ele pode vir a vomitar. E eu que a Jonata lembro com a respiração, porque a gente não quer, ok? Então, essas são as nossas dicas, né? Reforço mais uma vez que a equipe multidisciplinar é extremamente importante. E a junção dela também, a fono com a nutrição, é muito importante também. E a gente está aqui sempre que vocês precisarem, para esclarecer dúvidas, para ajudar, para apoiar. Sempre o que a gente conseguir, né, Tamara? Isso aí, pode procurar a gente em box, manda mensagem, marca a gente lá que a gente está à disposição. Com certeza. Um beijo para vocês. Espero que sejam úteis as dicas. Um beijão. Tchau, tchau.